Era chamado de regatões, aqueles comerciantes que vinham das cidades, principalmente das cidades de Dona Jás, Moaná, Ponta de Pedras, que comercializavam, traziam alimentos industrializados, frutas, entre outras coisas, outros mantimentos, e trocavam com pequenos animais. Essa parte é bem interessante, porque embora tenha mudado de nome, não se chama mais de regatão e sim de marreteiro, mas ainda é muito comum e, de certa forma, permite que pequenos proprietários vendam seus animais, e não apenas os grandes fazendeiros vendessem as suas vezes, os seus bois e tal. É uma dinâmica também, eu percebi, na questão econômica, que eu acho bem interessante. E para finalizar, o último aspecto, eu gostaria de pedir desculpa, inclusive, para todas as pessoas que assistiram ou estão assistindo eventualmente, e vá assistir depois, pelas falhas, primeiro pela questão da qualidade, né? Eu moro numa região da base da Infraero e tenho muita dificuldade com a conexão, fora o barulho e tal, então eu gostaria de pedir desculpa, mas eu acho que algumas partes vão ficar boas para a compreensão, e eu gostaria de agradecer quem puder estar eventualmente assistindo, eu peço para que curta o vídeo. O aspecto cultural, bom, eu já falei algumas coisas relacionadas, mas eu vou frisar. Lavrado é uma comunidade católica, né, que aquilo que a gente vai falar está muito mais no passado do que atualmente. Por exemplo, o Lavrado, além de um sírio católico, ele é uma comunidade rodeada por fazendas, e por isso é uma tradição daquele povo que mora mais ou menos por ali, cultivar a cultura do vaqueiro, as porfias, as festividades, as festas e tal. Então, é algo que não ocorre já com muita frequência, mas que meio que está vivo na memória do lavradense, do morador do lavrado, as festas católicas. Já as outras duas comunidades, Beiradão e Humaitá, são comunidades muito mais ligadas às questões de festividades evangélicas, que não deixa de ser importante também, como eu falei, essa coletividade em muitos aspectos pode ser bem importante, eu acho que é sim, e fora isso, eu acho que tem outras questões relacionadas à ancestralidade, à tradição dos homens, principalmente dos antigos, que muitos já se foram, mas muitos ainda continuam para contar as suas histórias, que é aquilo ligado à cultura do vaqueiro, à cultura do pescador, que muitas vezes não é tão diferente de outras regiões, do Marajó, por exemplo, a região do Anabiju, a região do Atuá, a região dos outros Marajós, Marajó das Florestas, a região do Baixo Tocantins, alguns aspectos são parecidos, mas alguns aspectos são bem peculiares daquela região ali do Marajó dos Campos, especificamente a região do Anajás Grande. Então, acho que pode ser até algo que a gente pode estar comentando depois, em um vídeo específico, sobre aspectos culturais, já que se muita gente pensasse, tem cultura naquela região, tem algo que a gente possa explorar antropologicamente, digamos assim, eu acho que tem muito, o que não tem é nada para preencher esse conhecimento, de uma forma a estar explorando isso que já existe, as histórias, as histórias e histórias da tradição da região do Anajás Grande. Então, pessoal, eu vou encerrar essa live teste, vou ver a qualidade, se não estiver boa, não vou deixar esse vídeo no YouTube, mas se estiver razoável, vou deixar. Eu gostaria de agradecer quem teve a paciência de estar assistindo, muito obrigado por assistir o vídeo, não esqueça de compartilhar o vídeo com alguém que você conheça, não necessariamente esse vídeo, mas o canal é muito importante, e eu gostaria de agradecer também a todas que vão assistir esse vídeo, outros vídeos do meu canal, eventualmente, porque nós estamos chegando a 18 mil inscritos, e isso é muito bacana, não tem palavras que paguem o fato de a gente estar alcançando esse número tão significante. Em breve, quem sabe, chegamos a 20 mil no final do ano, não é uma meta, não gosto de colocar metas, mas os números são muito bons mesmo, eu acho que de alguma forma a gente humildemente está gerando valor à vida das pessoas, e isso é muito bacana mesmo, obrigado quem assistiu, a gente está encerrando a live aqui, e até o próximo vídeo, até a próxima live também, muito obrigado, tchau, tchau!